Oi, eu sou a Zaza e no vídeo de hoje iremos fazer análise de personagem, começando pelo Navlet do Nebris. Vamos lá, copiei o ID e Navlet. Ele tá level 90 já, 38k de vida, 50 de taxa e 243 de dano. A taxa tá meio baixa, mas se ele tiver com artefato que dá taxa, ele tá certo. A arma que ele tá usando é o Sacrifício de Jade, tá level 70, então ele ainda vai ganhar um pouquinho mais de taxa quando ele botar essa arma no nível 90. A passiva da arma é o seguinte, quando não estiver em campo por mais de 5 segundos, aumenta a vida máxima em 32, o que não se aplica a ele, porque ele fica em campo. E a proficiência, ele vai estar em 40 pontos. Quando esse personagem tá com essa arma equipada, entrar em campo de batalha, esse efeito desaparece após 10 segundos. Ah, entendi. Quando você troca pro Sub-DPS, esse efeito vai estacando. E aí, quando você volta pra campo, você consegue utilizar esse efeito ainda por 10 segundos. Tudo bem. Faz sentido, dá pra usar essa arma nele sim. Ele usou o conjunto novo, o que faz ele ganhar a taxa crítica. Então, quando a vida aumenta ou diminui, aumenta a taxa crítica em 12%. Realmente, a taxa dele tá certa, então. Constelação C0 e talentos já coroou a ultimate e o hit básico e deixou o E no 9. Nossa! Vamos ver o que veio nos artefatos? Ele tá com 15 de taxa e 155 de dano. Meu Deus! Quanta ignorância nos artefatos. Vamos ver isso aqui. 24 de dano com vida, vida e recarga. Aqui você conseguiu 8 de taxa, 12 de dano. Aqui você tem dano crítico com recarga de energia sem taxa. Dá até pra melhorar, né? Mas veio com 15% de vida. Aí o cálice de vida com 6 de taxa e 35 de dano. Você não botou cálice de bônus hidro pra ele? E a areia de vida também com 21 de dano sem taxa. Bom, eu tentaria ver se talvez um cálice de bônus hidro seja melhor. Se bem que o seu cálice dá 6 de taxa e 35 de dano, né? Ele tem um valor crítico extremamente alto. Chega a ser 50 de valor crítico, né? Acho que chega a 50 de valor crítico. Então é um valor crítico muito alto pra um cálice. Tem como melhorar a areia. Tem como melhorar a sua pena também. E tem como melhorar o chapéu. Mas no geral, pelo esse cálice que você trouxe, o seu na verdade está muito bom. Não sei se vale a pena pegar cálice de bônus dano hidro. A arma você vai upar ainda, então vai melhorar a sua taxa. Tá um bom personagem pra quem lança hoje. Chega a 49 de valor crítico. Muito alto, muito alto, muito alto. Ou seja, belíssimo. E o nick dele, né? Lady Goga. Realmente, o Nathlete parece Lady Gaga. Agora, análise do RZ. RZ pediu a Yao Yao. Vamos ver a Yao Yao da RZ. 48,2. Correto. 22k de vida. A vida tá meio baixa. 100 de recarga. 197 de recarga. Que? 62 de taxa e 158 de dano? É Yao Yao DPS? Yao Yao DPS? Com espinha celestial. R2 no level 80. Poderia botar no 90 essa espinha aí. Toda arma do jogo vai sempre pro 90. 4 peças de memória da floresta. Constelação C6 e talento 111188. Vamos ver, mas por quê? Por quê? Qual é a lógica? Ela tá servindo de cabide pra alguém, RZ? Qual a lógica dessa Yao Yao com taxa e dano crítico? 10 de taxa aqui no chapéu. Aqui na flor você conseguiu 10 de taxa e 13 de dano com proficiência elemental. Aqui você tem 8 de taxa e 14 de dano com recarga de energia. Aqui você tem recarga de energia com taxa crítica e dano crítico. E aqui proficiência elemental com 13 de dano e 10 de taxa. Ela é só assim mesmo. Dá 15k de dano no coelhinho. Entendi. Entendi. É uma das Yao Yao já vistas nesse canal, né? Não sei opinar sobre essa build. O coelho dá ela tomando ambolizante. Ela joga... No lugar dela jogar rabanete, ela joga batata doce, né? Aí a Yao Yao dele joga batata doce, assim. Vamos ver a Yelan do John. Não sei opinar sobre essa Yao Yao. 32k de vida na Yelan. 66 de taxa, 136 de dano e 200 de recarga. Eu acho que tá com arma de recarga 4 estrelas. Vamos ver? Elege. Entendi. Elege é boa pra ela até. Eu usei bastante. 4 peças do selo. Construção C0. E talentos. 1, 6, 9. Você pode upar mais o seu E. E merece uma coroa na ultimate dela. Porque eu acho a Yelan maravilhosa. Pra mim a Yelan merece uma coroa sempre. Dano crítico com recarga. Não veio taxa. Tem como melhorar isso aqui. Florzinha com 10 de taxa sem dano. Tem como melhorar sua flor também. A pena veio 18 de dano. 8 de taxa. A pena tá boa. Areia de vida, 6 de dano. 8 de taxa. Dá pra usar. E cálice de bônus dano hidro. 6 de dano. 14 de taxa. Com recarga de energia e vida. O cálice tá bom também. Mas eu recomendo você aumentar o dano crítico dela. A taxa tá boa. Mas você tá meio carente de dano. Esse dano aqui dá pra subir pra uns 120. Por aí. Que aí eu acho que ela já fica bacaninha. Assim. No geral. Dá pra eu jogar com ela sim. Eu não acho que ela tá com uma build ruim. Porém eu sinto que você pode melhorar a build dela. Vamos ver o peixinho. Ele pediu a Yaka dele. A Yaka do peixinho. Kamisato. A Yaka. Começando com a Yaka com skin. Já não gosto muito. Ela tá com 1950 de ataque. O ataque tá bom. 41 de taxa. 244 de dano crítico. E 133 de recarga. A taxa tá muito boa. O dano tá bom também. E a recarga tá excelente. O ataque tá bom. Ah. Se você pegar a arma assinatura dela. Você ainda vai ficar com mais dano crítico. E você vai chegar a 2k de ataque. Então eu recomendo que quando vier o run dela. Você vá em busca da arma. Porque a build já tá boa. Então eu acho que você consegue melhorar um pouco mais ela. 4 peças do herói invernal. Constelação C0. E 2 coroas nela. Perfeito. Deixa eu ver aqui. 26 de dano crítico. Seu Coringa é a flor. Quando eu vejo um Coringa sendo a flor. Eu geralmente fico assim. Hum. Tem alguma coisa errada. Vamos ver. 3 de taxa. 27 de dano com recarga e ataque. Tá. É uma flor boa. Seu chapéu. Tem 31 de taxa. 17 de dano. Ok. Bônus de dano cryo. 26 de dano. Sem taxa. Mas veio com recarga. E areia 2 de taxa. 21 de dano. Até que tá certa. Eu gostei. Eu gostei. Eu acho que eu não mexeria em nada na sua build. 36 cento e... 36 cento e vinte. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu buscaria só a arma dela. Mas assim. Buscar a arma dela seria... Só um refino. Só um refino. No geral eu acho que ela tá muito boa. Eu não mexeria em nada na Yaka. É... Lufex pediu pra olhar a Yoimiya dele. Vamos ver a Yoimiya dele. Yoimiya com 2.100 de ataque. 76 de taxa. 250 de dano. Tem 75 de proficiência elemental. Usando arma assinatura. Agitação trovejante. O artefato são 4 peças do Reminiscência Nostálgica. Constelação C0. E talento 2 coroas. Porque ela merece. Você até opor a ultimate que não precisava. Aqui você tem 52 de taxa. 130 de dano. Que absurdo. Gente. 52 de taxa pra 130 de dano. Tá muito forte essa Yoimiya. 10 de taxa. Dano crítico. Beleza. Bano de dano. Pyro com 10 de taxa. 14 de dano. Areiazinha com 9 de taxa. 14 de dano. Linda areia. Peninha. 11 de taxa. 13 de dano. Com proficiência elemental. E florzinha com 10 de taxa. 26 de dano. Nossa. Isso aqui dá quantos de CV? Isso aqui dá quase 50 de CV também. Vai pra 26. Vai pra... Pra 40. 40 e pouco. Vai a quase... Quase 50. Uma coroa com 20 de CV. Uma coroa com 20 de CV. É, então. Temos uma linda Yoimiya. 46 de CV. Uma coroa com 20... Mano. Linda. Linda, 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 linda. Nota mil pra essa Yoimiya. Nota mil. E o peixinho pediu pra eu olhar a Eula dele. Vamos ver a Eula dele pra finalizar. As minhas coroas não pegam nem 8 de CV. 9 de CV direito. Vamos ver a Eula do peixinho. Eula dele tem 2.200 de ataque. 67 de taxa. 168 de recarga de energia. E 161 de dano crítico. Parece boa. Ataque tá bom. Tarra tá boa. Dano tá bom. Recarga tá boa. Será que tem alguma coisa errada? Túmulo do lobo. É uma excelente arma pra ela. É a arma que eu utilizo na minha conta secundária. Artefato está certo. Chama pálida. Constelação C0. E talento 3 coroas. Porque ela é uma rainha. Vamos ver. De novo, novamente. O peixinho utilizando uma flor como Coringa. Acho estranho quando vem flor como Coringa. Mas vamos lá. Peninha. 10 de taxa. 7 de dano crítico. Com 11% de ataque. Areia de recarga. Porém, ele tá com uma arma de ataque. O que faz ele ter um ataque bacana. Tá com 2.200 de ataque. Não tá carente de ataque. Areia de recarga. 5 de taxa. 20 de dano. Perfeito. E ainda vem com ataque porcentagem aqui. Bônus de dano físico. 20 de dano. Com 16 de recarga. Bacaninha. Chapéu de taxa crítica. Com 12 de dano. Veio com ataque aqui. E florzinha. 15 de taxa. 13 de dano. E ataque porcentagem. 15 de taxa. 13 de dano. Gente, que absurdo. Que absurdo. É isso, né? Terminamos com um esculacho desse. Esse 160 de recarga da sua Eula deve estar te ajudando tanto, Altar. Tanto. Mas tanto. Que eu usaria nem ela com Raider. Eu usaria ela com Fischl. Tá linda. Parabéns. 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 Gente, essa foi a análise de hoje. Muito obrigada a todo mundo que resgatou. Quem quiser a análise também. Venha no meu canal. Tweet.tv barra 2 a 4. Eu faço live a partir das 4 horas da tarde. As análises custam 2 mil pontinhos do canal. Então, você assistindo a live por 2 dias. Você já consegue pedir um personagem para analisar. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Compartilha. Comenta aqui qual vídeo que você mais gostou. E se possível, compartilha com um amigo seu. Que queira aprender alguma build aqui no Genshin Impact. Que eu posso ajudar. Um beijo. E até o próximo vídeo. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo.